Fala aí galera do canal Rolucassete, hoje vamos fazer um vídeo diferente, vamos falar dos ganhadores do Festival de Kennedys da última década, de 2010 até 2019, e esses vencedores são realmente muito importante porque o Festival de Kennedys é a maior premiação da história do cinema, diferente do Oscar, ela premia filmes de todo o mundo, então veremos os vencedores na principal categoria que é a Palma de Ouro, então os 10 vencedores da Palma de Ouro da última década, de 2010 a 2019, e se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever nesse canal, deixe seu like, ative o sininho e comente abaixo qual filme é o seu preferido dos vencedores da Palma de Ouro dessa década. Tenha que coisa da minha imagem? Tu és um monstre, parfois. Ou on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. Tu és gêné? Oui, on peut. Tu és marrante. C'est qui la filles qui est venue me chercher la dernière fois? Avec les cheveux. Boi, boi! Ei! Tama pra lá! O meu amor, Tata! Não! Não faça a zona! A sua mãe... tem que ele parar. E aí E aí Acerar as nê Tem que esperar de comer direto Então, a gente vai ficar com cota A gente vai ficar com 5 anos A gente vai ficar com 5 anos A gente vai ficar com um trabalho O que você vai ficar com você Não tem que esperar Não tem que esperar Ou não Ou não Ou não Ou não Ou não Odisseia 14702, Prima! Ah, 잠깐! Jezica, o meu irmão. Ilínoi, Chicago. O meu irmão é o meu irmão. 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 O meu irmão é o irmão.